Pessoal, vamos falar sobre o PL 4754, que é o PL que inclui algumas possibilidades de crime de responsabilidade para ministros do Supremo. Essa notícia foi sugerida pelo servidor público, Dom Capistão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Você já sabe, se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois é, me contaram quando eu era pequeno uma fábula sobre a história do gato e dos ratos que moravam numa casa velha e os ratinhos estavam muito preocupados porque o gato toda hora ia lá e conseguia comer um deles. Comeu o Danielzinho, comeu o Oswaldinho e o Toquinho, estava querendo comer o Jairzinho. E os ratos todos preocupados, como é que a gente vai fazer para resolver o problema do gato que fica comendo a gente o tempo todo. Fizeram uma reunião e decidiram, não, vamos fazer o seguinte, a gente pode botar um sino no gato. É só botar um sino no pescoço do gato, que quando ele estiver chegando perto da gente, a gente vai ouvir o sino tocar e vamos resolver, vamos fugir, ele não vai pegar mais ninguém, vamos resolver o problema do gato dessa forma. Pois é, é o que o Congresso está fazendo. O problema todo é depois, quem é que vai colocar o sino no gato. Fazer lei para dizer que o que o STF está fazendo é feio, bobo e ruim, é mole. Eu falei ontem já, no vídeo de ontem cedo, que estavam sendo propostas várias ações para o Congresso, de certa forma, dar uma resposta às manifestações que houveram no final de semana. Os deputados e senadores, lógico, querem capitalizar em cima dessas manifestações, querem mostrar que estão atendendo os interesses da população. E uma das formas que eles veem nisso daí, que foi o grande tema das manifestações, que foi justamente a usurpação de competência do STF. Eu acho que, mais do que isso, o STF atuando quase que como um partido político, impondo a agenda dele sem ter sido eleito, sem estar ali para isso. Então, eu falei ontem que haviam várias propostas que estavam sendo estudadas, mas agora a gente já tem uma que é, aparentemente, a ganhadora, que vai para frente lá no Congresso. Não sei se vai passar, não sei se ela vai para frente de fato, ou se ela vai morrer aí na praia. Vamos ver como é que está a força contra o STF no Congresso. Vai ser até uma visão muito boa, porque dependendo disso daí, a gente vai saber se existe espaço para votação de impeachment no Senado. Então, presta atenção, é importante prestar atenção nessa lei. Mas vamos entender exatamente o que é. Eu falei ontem que tinha várias opções, e uma delas era justamente incluir usurpação de competência dos poderes legislativo e executivo. Mas, na verdade, isso aqui é o que está noticiando a imprensa. Não sei se eles chegaram a ler a notícia. É muito diferente disso. Eu peguei aqui o processo para dar uma olhada, para dar uma lida na lei, e tem mais coisa aqui. Mas, enfim, aqui a imprensa, você sabe como é que é? Não que o presidente não gostou. Não, não é o presidente que não gostou da prisão do Daniel Silveira. A prisão do Daniel Silveira foi um absurdo completo. Foi claramente inconstitucional. Uma prisão em flagrante, no meio da noite, por crime de opinião, de um deputado que está escrito na Constituição que ele tem direito de liberdade de expressão, ele é imune por suas opiniões e palavras. Aquilo foi um absurdo completo. Não tem o que dizer. Mas aqui a jornalista, não mesmo que foi validado pelo plenário, pela Câmara dos Deputados, ora, foi erradamente validado. Não tem. Não adianta um monte de gente votar a favor de alguma coisa. Se a coisa é errada, ela continua sendo errada. Não tem esse negócio de, ah, não, mas teve um monte de gente que aceitou, então agora virou certo. Não, não é isso. Evidentemente, é errado. Não tem nenhuma lógica a isso. E esse pessoal devia se preocupar muito com esse tipo de coisa, porque hoje foi o Daniel Silveira. Hoje é o opositor dele que foi preso à toa, né? Ou seja, o opositor do jornalista aqui. O jornalista não gosta do Daniel Silveira. Eu consigo entender. Eu também achei que ele exagerou naquele discurso. Agora, é aquele negócio. Discurso é discurso. Ele não fez nenhum ato violento ali. Não ameaçou ninguém. Então, nesse daí, não tem nada de errado. Ele pode falar a besteira que ele quiser. É direito dele. Na ética libertária, é mais do que isso. Qualquer pessoa pode falar. Mas mesmo na ética... Que ética justpositivada? Nos rabisco... Nos papelzinho rabiscado lá do justpositivista, ele também poderia falar qualquer coisa, porque ele tem justamente a imunidade parlamentar. A gente já falou sobre isso. Mas, enfim, aqui ele está colocando como se fosse uma coisa do presidente. O presidente não gosta. Quando não é. Você viu. Tinha um monte de gente protestando contra isso. Olha, eu particularmente acho isso uma grande besteira, porque eu já expliquei pra vocês isso. É pura política. Mas vamos entender como é que esse troço aí pode dar algum pano pra manga. E, lógico, tem muita gente que acha ainda que dá pra fazer alguma coisa em termos de política no Brasil. Eu já perdi a esperança. Mas se tem alguém que acha que vale a pena investir nisso daí, bom, boa sorte. Eu acho que não vale não. Vamos ver. Vamos ver esse caso aqui mais pra frente. Bom, então o que é esse projeto de lei na verdade? Primeira coisa, vamos entender aqui a lei 1079 de 1950. Olha só como é antiga essa coisa, hein? Que é justamente a lei que define os crimes de responsabilidade. A Dilma, por exemplo, Collor, por exemplo, quando sofreram impeachment, foi com base nessa lei. Então ela especifica que os crimes definidos nessa lei, mesmo que só tentados, são passíveis da perda do cargo e coisa e tal, imposta pelo Senado Federal, contra o Presidente da República, Ministro de Estado, Ministro do Supremo Tribunal Federal, ou contra o Procurador-Geral da República. Então essas aqui são as pessoas que podem sofrer impeachment. E repara que é sempre o Senado Federal que julga o impeachment, até no Presidente da República. Vocês lembram quando foi o da Dilma? Teve a votação no Congresso para abrir o processo de impeachment, mas a votação final que determinou o impeachment da Dilma foi no Senado. E lá no Senado também que se vota contra ministros do Supremo Tribunal Federal, eventualmente contra o Procurador-Geral da República também. E ministros do Estado também. O Senado pode fazer impeachment de ministro. Ministro da Educação, ministro da Saúde, eles podem fazer o impeachment desses casos. E aí aqui diz o que seriam os casos de crimes de responsabilidade. E aí o primeiro é um monte de coisa que vale para todo mundo. Não, isso aqui é do Presidente da República. Depois, aí descreve um monte de coisa aqui. Isso aqui é tudo do Presidente da República. Falamos só do Presidente da República aqui. Livre exercício de direitos políticos, não sei o que lá, não sei o que lá. Crimes contra a segurança interna do país, tal, tal, tal. Aí depois ele entra aqui na parte de leis orçamentárias. Aí depois ele entra aqui na parte de ministros do Estado. Quais são os crimes dos ministros do Estado. E por final, ele faz o processo de julgamento. Aí lá no finalzinho, ele explica qual é a situação, qual é o caso de impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quais são os crimes de responsabilidade de ministros do STF? Alterar o voto por qualquer forma, voto já proferido em sessão do tribunal. E aqui é importante notar uma coisa. Muita gente levantou aquele voto da Carmen Luce, que ela falou no início do julgamento uma coisa. Aí mudou o voto no final do julgamento. Mas veja, não é o caso aqui. Durante o julgamento, até a promulgação final da sentença, os ministros podem mudar seu voto. Isso está especificado, sim, na legislação. O que eles não podem mudar esse voto é depois de proferida a sentença. Então aqui, o voto já proferido em sessão do tribunal. Quando fechou o voto, quando encerrou a sentença, ele não pode mais mudar aquele voto. Se mudar durante a sentença, em tese, ainda está sendo julgado o caso. Existe uma lógica por trás disso, né? Uma decisão colegiada, você tem várias pessoas fazendo voto. Mas não só isso. Além de votar, cada ministro faz argumentos. Ele argumenta ali na sessão. Então, eventualmente, um ministro pode ter votado em favor de A, mas aí depois o outro ministro fez um argumento que ele achou. Não, realmente o argumento desse outro ministro me convenceu e coisa e tal. Então mudou seu voto dentro daquela sessão. Agora, depois de fechada a sessão, mudar o voto seria crime de responsabilidade. Proferir julgamento quando por lei for suspeito na causa. Esse daqui já pegava um monte de gente lá. Gilmar Mendes, amigo do Barata aqui no Rio. Enfim. Exercer atividade político-partidária. Pronto. Acabou todos. Pode botar todo mundo ali no saco. Ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo. O problema dos crimes de responsabilidade é isso. Repara como é que é uma coisa totalmente abstrata. Não tem um caso assim. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Então, na boa. É o que eu falo. Se o Congresso tivesse disposto a fazer o impeachment de um ministro do Supremo, ele já tem elementos pra isso. Porque a coisa aqui é toda muito aberta. Então ele vai falar que não. Realmente exerceu atividade político-partidária. Ou fez alguma coisa errada. Seguiu uma ideologia e coisa e tal. E o que vai acontecer? Como eu falei com vocês. Repara como tudo isso daqui é extremamente abstrato. O que vai acontecer? O Senado vai votar isso. Vamos supor. Se chegar a votar isso. Vamos supor que o Senado chegou a votar o impeachment de um ministro do Supremo. O ministro do Supremo vai fazer o quê? Vai entrar com recurso no Supremo. Alegando a inconstitucionalidade do ato. E aí eles vão dizer que não. Realmente é não. Aqui tá falando que o que? O Gilmar Mendes era suspeito? Não. Ele era só padrinho do casamento da filha do Barata. Não era suspeito, não. Isso aí é padrinho de casamento de qualquer pessoa aí na rua. Não tem esse negócio de suspeição dele, não. Não tem isso, não. O Gilmar Mendes, não. Enfim, no final das contas, é isso que eu falo. É tudo muito aberto. Pra fazer o impeachment, o que precisa é vontade política. E essa é a grande questão, se o pessoal teria força política pra fazer isso. Agora, uma coisa interessante é justamente essa tramitação deste caso aqui, que é o PL 4756, que já é antigo, tá? Ele já tá... De 2016. Já tá lá atrás, já foi arquivado. Aí não foi pra frente, voltou, não sei o que lá. E agora a Bia Kicis tirou ele, desarquivou esse texto. E vai, na verdade, a relatora é a Cris Tonietto. E ela vai agora, vai apresentar isso na CCJ. Vamos ver se isso passa na CCJ. Se passar na CCJ, vai para o plenário. Se passar no plenário, aí tem que ser votado ainda na Câmara. Isso é um projeto de lei como outro qualquer. Se for votado na Câmara... Agora eu fiquei na dúvida. Aqui é na Câmara, né? Não, então, peraí, esquece. Esquece o que eu falei. Eu achei que tava no Senado isso. Então, primeiro ele vai na Câmara e depois vai para o Senado. Então, a votação que vai ter hoje é... É pelo... É na CCJ. Aprovando a CCJ, vai para o plenário da Câmara. Aprovando o plenário da Câmara, vai para o Senado. Aprovando o Senado, vai para a sanção do presidente. Eu imagino que ele vai sancionar. Qual é a grande questão? Aqui é simplesmente o seguinte. O que é interessante esse negócio aqui? Justamente porque vai dar uma medida pra gente de quão favorável está o Congresso a votar um impeachment de ministro do Supremo. Se isso passar relativamente fácil, a chance de tentarem votar um impeachment de ministro do Supremo cresce. É certeza? Não. Como eu falei, eu acho muito pouco provável haver impeachment de ministro do Supremo. Mas é uma coisa interessante. Então, olha só. O projeto original dizia isso daqui. Olha só. Que é acrescentar aqui nesse artigo aqui. Artigo 39. São crimes de responsabilidade de ministro do STF. Acrescentar um item 6 aqui. Que era usurpar competência do poder legislativo ou poder executivo. O que muda isso? Nada. É aberto. De novo. Cai no mesmo problema dos outros. É lógico que o Senado pode votar, pode decidir. Mas, da mesma forma, estaria aberto alguém entrar com uma arguição de inconstitucionalidade no próprio processo. Lá no STF. O STF iria impedir isso de seguir adiante. Além daquela outra coisa anterior, que é justamente a questão de será que os senadores terão um culhão de fazer isso. Porque eles sabem que podem ser perseguidos pelo STF. Agora, a forma como foi alterado pela deputada Bia Kicis, por um outro PL, então, na verdade, eles estão apensando isso daqui. É o seguinte. Ao invés de colocar, de forma genérica, usurpar competência do poder legislativo ou executivo, colocar algo assim. Olha só. Isso pega o STF muito mais do que a decisão anterior. Por quê? Porque, olha só. O que é uma norma abstrata? Uma norma abstrata é uma lei não específica. É uma lei genérica. Uma lei que pode ser aplicada em vários casos. O STF, em tese, quando decide uma matéria, ele decide num caso específico. Ele define especificamente qual é a matéria. O que tem acontecido é que, cada vez mais, o STF tem tomado decisões que acabam virando normas abstratas. Quer ver um caso clássico disso? Eu falei que isso era um problema na época, não porque eu seja contrário a esse ponto, mas porque eu acho que a decisão da forma que foi pelo STF está errada. A competência disso era do Congresso. É a questão da união homoafetiva. Na Constituição brasileira, está dizendo que casamento é entre homem e mulher. Então, o STF decidiu que não. Ele interpretou lá, de uma forma análoga, não sei o que lá, fez aquela interpretação 4D hermenêutica, 4D constitucional deles, e decidiu que não, que casamento é qualquer coisa. E também outro caso que foi isso, quando eles decidiram que o crime de homofobia era crime por analogia ao crime de racismo. Outra norma que eles criaram, porque, na verdade, isso não tem lei, isso daí. Eles decidiram. Então, esses são casos que o STF criou uma norma, que, na verdade, é uma competência do legislativo. Veja, eu concordo com ambas as coisas. Eu acho que crime de homofobia é uma coisa terrível mesmo, não tem lógica isso. Eu acho que qualquer crime de violência é horrível. Então, não sei por que precisa-se separar em feminicídio, assassinato, homofobia. Qualquer violência tem que ser punida. Da mesma forma, eu acho que casamento, meu amigo, se as duas pessoas estão dispostas a casar, não importa quem elas são, o problema é delas, elas estão querendo casar e elas casam, não tem nada a ver com isso. Então, a questão toda, veja, eu concordo com a matéria. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista justpositivista, foi um erro, foi uma usurpação de competência do STF sobre o legislativo. Então, isso daqui é o que vai ser incluso também. Então, eu acho que isso daqui é muito mais poderoso do que o anterior, porque justamente dá uma... Isso daqui é muito genérico, usurpar competência? Vamos dizer que não. Como eles falaram na hora de designar a CPI, falaram que não estavam usurpando competência porque não disseram quem seria da CPI. Então, quer dizer, basta ele deixar uma coisa em aberto que não está invadindo competência? Não faz sentido isso. Então, no final das contas, é isso daí. Vamos ver a força que tem essa movimentação lá na Câmara e no Senado nessa votação de hoje. De novo, eu não sei se isso passa, não. Tem muito deputado, muito senador com medo do STF, pura e simples, e que sabe que mesmo que isso aqui passe, no final das contas, para ter um impeachment de ministro do STF, muito pouco provável. Mas vamos ver, pode ser interessante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.